VINAMÍDIA VINAMÍDIA KID MC Bem-vindo, irmão Olá, KID Bem-vindo Está tudo bem? Man of God Podes sentar, KID MC Estás em casa Também já não passavas pelo nosso programa há um bom tempo, não é? Faz, faz tempo Não é? Faz tempo Mas tens passado bem, KID MC Tenho, tenho passado bem Tenho vivido os meus dias Mais ligado à família, próximo Mais reservado, né? Ok Mas passo bem, passo bem Eu até cheguei a pensar Será que o KID deixa de cantar alguma vez nesta vida? Deixas? Já te passou assim pela cabeça Não vou abandonar a música para dedicar-me a outra coisa Já te passou isso pela cabeça? Já Já Tornou-se público, inclusive Tornou-se público Mas pronto Tudo é um processo, né? Às vezes nós queremos Por exemplo Na fase em que eu disse que pararia definitivamente Eu tinha que parar Primeiro Por questões de saúde Depois Porque eu precisava me dedicar a um outro projeto Um projeto que eu tinha cá na Zim Sim, sim Eu tinha que ter tempo para me dedicar a isso Então Eu tive que sacrificar a A música A música Tive que sacrificar a música Mas pronto Ela continua aí E eu continuo com os meus afazeres A música A música Declaradamente Assim, Kido Sempre foi o teu primeiro Grande amor Ou não? Contrariamente do que possamos imaginar Existe uma arte que fale mais alto dentro de ti Olha A arte é paixão Eu não vou dizer que é amor Amor é aquilo que eu sinto pelos meus filhos Pela minha família Porque é incondicional Sim A música é uma paixão É aquilo que arde no peito E você Quer no momento Quer fazer parte daquilo Mas Como todo fogo Há momentos que está muito Muito intenso E há depois momentos que está mais brando Sim, sim É o que acontece com a arte A arte funciona Desta forma Isso é que os artistas nem sempre criam Eles têm sempre um momento de carência Sempre alguns intervalos Exato Eles têm intervalos E nesses intervalos é que o fogo está mais brando Então É uma paixão E em que fase é que tu estás? Agora Precisamos estar sem chamas Uma pergunta O fogo está brando Está brando O fogo está brando Mas neste tempo É que precisaste dar atenção A outras coisas Que isso Ainda assim Sempre que pudesses Andaste a preparar algumas coisas Relacionadas à música Sim, escrevi Escrevi algumas Algumas coisas Algumas delas Inclusive Foram lançadas No ano passado Havia umas músicas Assim Pronto Depois quando o bichinho tocasse A pessoa pegava a asferográfica E que escreveu E como as condições todas Estavam criadas Para fazer música Então depois a pessoa Entra no estúdio Não vou entrar Vou fazer E soltei algumas coisas Ano passado Mas só para o Em formato digital Nada foi para Nada foi para a praça Mas foram músicas Que retratavam alguns momentos Assim Os artistas têm essa característica Eles retratam acontecimentos Eles traduzem sentimentos Retratam factos E muitas vezes O artista tem tendência Em relatar o que acontece Com ele Durante um percurso Então Há sempre uma história Há sempre algo De relevante Porque essas questões São ligadas Às suas lutas Não é? Todos nós temos lutas Todos nós temos Se calhar objetivos Sim, sim, sim E nessa luta Pelo alcance Dos objetivos Ou Para superar Uma ou outra coisa Acontecem Certas escenas Na vida do artista Que depois ele Pode muito bem levar Para a arte Ok Olha Aqui Eu vejo É esta A postura Que muitos artistas Tenham Não é? E nós temos A oportunidade A felicidade De conhecer muito Desses artistas Que têm a necessidade De manter-se no auge Não é? No apogeu Vamos assim dizer Está sempre lá em cima Sempre no topo Tu também és um pouco Movido por isto Como é que tu encaras Os teus momentos Diferentes momentos Dentro da música Há também Da tua Da tua parte A necessidade De manter-se lá em cima Sempre que Lançares alguma coisa Tem de ser algo Muito comercial Que impacte diretamente As pessoas Ou Estás nem aí para isso? É assim A minha música Não é comercial A música é interventiva Sim Temos de ter atenção a isso A minha música Não é comercial A minha música Não é puro entretenimento A minha música É informação A minha música É mensagem E quando um artista Que tem essa característica No ponto de vista De personalidade Né? Um artista Que possui essa característica Dentro da sua forma De fazer Não pode estar muito Preocupado Com o auge Ou ter sempre Que estar impactado Ou ter sempre Que estar em cima Senão vai se frustrar Porque não é uma música Comercial O impacto Não é direto Não é? As músicas Que o KDMC faz São músicas Analíticas E Precisam de muito Mais tempo Exato As pessoas As pessoas precisam De parar Para ouvir Absorver Interpretar Não é algo Que te estimule logo A dançar Que te estimule logo A festejar Ok E músicas com essa característica Dificilmente tem aquele impacto A não ser que o contexto A não ser que o contexto Ajude Que fazem música Interventiva Que não se preocupem muito Com a questão do impacto Com a questão do auge Porque vão se frustrar Vão se frustrar É necessário saber que E vão mesmo se frustrar Sim Porque Porque é necessário E aliás Nós estivemos aí Muitos já frustrados Né? Porque não é fácil também Não é fácil manter-se No auge Requer muita disciplina Muita criatividade Muita entrega Algo que muitos Não têm Não é? Não é necessário É assim Se você vai fazer música Movido por estes Movido por este tipo De tendência Você de antemão Já tem de saber Qual será o teu lugar É aí onde está O segredo Não O meu lugar vai ser aqui O meu lugar Por exemplo As organizadoras de eventos Os organizadores de eventos As produtoras De espetáculos E etc Elas interessam-se muito mais Por aquilo que é Instantâneo Né? Por aquilo que é momentâneo E esse tipo de música Não é momentânea Esse tipo de música É por isso que é intemporal Ela pode ficar durante anos Você Ou seja É bem possível Que aquilo que eu cantei Em 2010 Ainda se esteja a viver Em 2024 Exatamente Sim É verdade Exato Então não é algo instantâneo Então Mas quando o artista Sabe aquilo que quer E posiciona-se Quanto a isso Ele não se frustra Ele dificilmente vai se frustrar Vai estar sempre ali Na sua calma Sempre ali na sua serenidade A fazer a sua arte E claro Aqueles que apreciam A sua música Estarão sempre com ele E por falar em organizadores De eventos Kid Tu sempre te sentiste Como um artista Incluído Exatamente naquilo Que são as atividades Os shows Que acontecem Onde participam A maior parte dos artistas Sim E é uma coisa É uma coisa Não é normal Não é o normal Mas sim Sempre fui incluso Tanto que Eu não sei Que tipo de festival É que eu nunca participei Acho que todos os festivais De música Aqui em Angola Já estive A fazer espetáculos E etc Eu acho que sempre fui incluído Sempre fui incluído Porque Acredito que os organizadores De eventos Entendem Qual é a minha dimensão E entendendo a minha dimensão Eles solicitam Ok É por força disso Claro Tens os novos trabalhos Kid Fiz algumas coisas Lancei o ano passado Uhum Nas plataformas digitais E uma delas É uma música Que Reflete O que eu e a minha esposa Vivemos Em relação ao nascimento Do nosso primeiro filho Pais harmoniosos O que é que vocês viveram? Nós vivemos o que a música vai dizer É a música que vais cantar? Certo Quero ouvir-te aqui Já agora Aqui um abraço Me permitisse A tua mulher Um beijo muito grande Nós muitas vezes Cruzamos no condomínio Ou eu a subir Ou a descer E eles a entrarem Muitas vezes assim Furtitamente Nós cruzamos E ele está sempre Com a mulher dele É engraçado Que sempre cruzamos A mulher dele Está barrigudo Desculpa Kid Mas é verdade É verdade É a última vez Ela também estava grávida Eu disse Oh, de novo Ela disse Ela só sorria Ela também é uma excelente atriz Não é? Certo Na verdade A música retrata Os momentos conturbados Que nós vivemos Para o alcance Do nosso primeiro filho Aquilo aconteceu Depois de várias perdas E instalou-se aí Um Instalou-se aí Um Uma 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 Desespero Porque já não haviam Já não haviam mais esperanças De que teríamos esta criança Então Eu retratei Depois dele Depois dele nascer Quando ele estava a completar um ano Eu fiz um retrato em música Na verdade a música Eu lancei Como presente de aniversário Para ele Quando completou um ano de vida Então eu fiz esse retrato Daquilo que passamos Para consegui-lo Para conseguir ter E claro Deus deu-nos a dupla honra Ou seja Deus deu-nos uma bênção a mais Que aquela que o Igor viu Obrigado 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 por teres vindo ao nosso programa Gostaríamos de receber-te mais vezes Sabes? Eu ia ter vez em me teve sorte Também não sou pela vossa persistência Porque eu ando muito Fechado Muito do meu lado E certo Certo Mas conta-nos Kidd E as de Isarígo? Não Não E ia perguntar ao Kidd Sobre o que ele está a preparar Não é? Para os próximos Na verdade pensamos Pensamos num show carreira Pensamos Por isso é que eu não vou avançar nada aqui Nem datas Nem Nem Local Não vou avançar ainda nada É algo que foi pensado Apenas Ainda não está nada concretizado É algo que foi pensado Até partilhei um pouco aí com meus fãs Mas não é Não dei ainda a exatidão Propriamente De alguma coisa Ah agora a pressão será maior? Ah tem A pressão tem as suas vantagens Não é? Tem A pressão tem as suas vantagens Mas estamos aqui O que tiver que ser será Quando fechares alguma coisa E quando achares necessário voltar Nós cá estaremos Kidd Sem problemas Esta casa é tua também Com certeza Sim, sim Bom, podes cantar um tema para nós Kidd? Sim, vou fazer a música O Manny Jawari Ok Obrigada Kidd Vai agora cantar para nós Seguido de intervalo O intervalo é curto Espero que tenham gostado da conversa Fiquem com o Kidd MC Vina Media Vina Media Vina Media Vina Media Legenda Adriana Zanotto